O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, O meu peito está ferido, com saudade de você, E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho, Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, vou ser presente em mim, Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria, A minha vida vazia, vivo esperando você. É de madrugada, estou sozinho em casa, No peito uma dor, amo seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, Perdido em minha solidão, Não sei o que fazer, só penso em você, Dona do meu coração. É de madrugada, estou sozinho em casa, No peito uma dor, amo seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, Perdido em minha solidão, Não sei o que fazer, só penso em você, Dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, Eu quero ter o seu carinho, Eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado, Eu quero é ter você do meu lado, Eu quero ter o seu amor. É de madrugada, estou sozinho em casa, No peito uma dor, amo seu amor, queima feito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, Perdido em minha solidão, Não sei o que fazer, só penso em você, Dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, Eu quero ter o seu carinho, Eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado, Eu quero é ter você do meu lado, Eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, Eu quero ter o seu carinho, Eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você fez no passado, Eu quero é ter você do meu lado, Eu quero ter o seu amor. É de madrugada... É de madrugada... Eu quero convidar aqui pra cantar comigo, Os meus amigos, Ronan e Ronaldo. Eu quero convidar já pra cantar comigo, Sobe aqui, Ronan e Ronaldo, Vamos cantar uma música muito bem? O Eduardo do Costa, tudo bem? Rapaz, é uma alegria muito grande que eu não recebi vocês aqui, viu? Nós que temos o privilégio de participar com vocês, Esse show maravilhoso. Afinal de contas, é um privilégio muito grande, né? Quero oferecer essa música por uma pessoa que apreditou no nosso trabalho. O Eduardo, Anísio, obrigado por tudo que você tem feito por nós, viu? Parabéns, você tá de parabéns com esse sucesso, essa música, E com certeza vai ser sucesso no Brasil inteiro. E essa música que eu vou cantar, gente, Essa música é minha e do Anísio Gardinho. Do Anísio que é meu parceiro de composição, É um dos melhores compositores que Já tive a oportunidade de trabalhar na minha vida inteira. E essa música que eu e ele fizemos lá no ar a São João, Nós tava com a cara cheia de pinga, menina. Nós bebemos a noite inteira, Quando foi seis e meia da manhã, Nós fizemos essa moda. Eu quero chamar o Ronan e o Ronaldo pra cantar comigo, Vocês cantam comigo essa moda? Simbora! Vamos lá! Vem aqui, nós precisamos conversar. Senta aqui, eu tenho tanto pra falar. Fui errado, fui bandido e machuquei o seu coração. Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção. Arrependi e resolvi te procurar. Sei que você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo o meu destino. Tio homem, eu virei menino. E agora estou em suas mãos. Eu, sem você, sou passarinho, sei voar. Sou como o rio, sei o mar. Sou o verão sem ter calor. Vem o amor voltar pra mim, preciso do seu amor. Alô, Rona e Rona. Canta comigo essa moda, menino. Deixa pra nós, Eduardo. Canta. 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 Nossa, Canta. 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 Vem o amor. E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor, eu preciso do teu amor Você marcou a terra e fogo o meu destino Filho de mim, eu fico comigo E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem teu calor Canta, mano, mano Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Ei, que é isso, menino, garçom Faz uma pima, um turreza, um festa ao barba Faz um iê também, mas não precisamos Obrigado, gente E aí, menino, vamos cantar uma moda aqui Vai te deixar a gente com a dor no cotovelo, desgramada, viu? Vou chamar o Ronan e o Ronan para cantar comigo de novo Ronan e o Ronan, canta essa moda comigo Opa, vamos arrebentar esse trem agora aqui Rapaz, é só não, mas todo dia com a boca lambida de cachorro Tanto que estou no meu E essa é uma das músicas mais apaixonadas que eu conheci em toda a minha vida Vamos lá As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos salas Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação Eita paixão, hein? Tudo demais? Oh, menino, quem gostou Lá de palma, por favor Obrigado, gente Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de inverno Eu não quero Eu não quero Eu não quero Me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Ser amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo Eita, nós vamos pular, vou não é, vou não Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos andar mais juntos Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido Eu passei batido E não amei você Não amei você Toda noite Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira por um lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanto a noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você As luzes da cidade cinza Clareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos solos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Os meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade cinza Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vai lá Eduardo Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Não ligue se eu não te ligar Para ver o meu coração Perdoe o meu coração Não ligue se eu não te ligar Para ver o meu coração Não ligue se eu não te ligar Depois do meu coração Na hora em que você tenha Abertura Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Diz, eu não vou dar ouvido ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo Te amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero este amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero é ser feliz Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero Este amor Obrigado 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 Obrigado